Oi, pessoa querida da minha vida. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento tão arrepiante. Como tu tá se sentindo hoje, eu espero muito, 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 muito. Que esteja tudo bem contigo e com todas as pessoas que tu ama. Hoje eu vim aqui com um único propósito. Que é descobrir se algumas coisas que eu vou fazer conseguem te arrepiar. Se alguns triggers, 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 são capazes de te causar Furemigamento no cérebro, ou um aipio na coluna, na coluna, na nuca talvez também. Tanto faz. Cada pessoa é única e tem sensações individuais. Então, seja lá qual for o teu tipo de sensação, eu quero saber se isso vai te arrepiar. Então, antes de mais nada, eu já quero te pedir pra ficar bem confortável aí. Tente relaxar ao máximo, fique num ambiente escurinho, 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 escurinho. Ambiente escurinho é muito importante Teu corpo já vai entendendo que esse é um momento propício pra descansar Pra relaxar, pra arrepiar também Eu também gostaria de pedir antes da gente começar Se não for pedir muito Pra tu qualificar esse vídeo Se tu quer me ajudar de alguma forma Porque essa ajuda é imensurável E será muito bem-vinda Então muito, muito, muito obrigada a desejar por isso E agora sim, acho que estamos prontos Acho que estamos prontos, 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 prontos Eu vou usar algumas coisinhas no teu rosto Porque eu acho que Um carinho no rosto Bem feito Com boas intenções É muito bem-vindo e pode te arrepiar Então antes de mais nada Eu vou passar um creminho nas minhas mãos Pra ficar com elas cheirosas Pra me, gente Pra me tocar Pra me tocar Eu já peguei Esse aqui Esse aqui Que é de ameixa É um creminho Pras mãos Com gotas purificador Purificadas De quinoa Será que tu vai gostar desse cheirinho? Eu espero que sim, né? Hum 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Sinta esse arominho, tu gostou? E aí agora vamos começar Eu trouxe um chacoalho Uma espécie de chacoalho diferente E eu quero testar se o som desse chacoalho É bom aos seus ouvidos E vocês podem ter apiado E aí E aí Tchau, tchau. 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 Eu vou guardar agora o meu amigo chacoalho e vamos chamar pra cá o próximo objeto que vai se apresentar. Tchau, tchau. Aqui temos uma escovinha. Escovinha, 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 escovinha. Eu vou aproveitar que eu tô com essa escovinha aqui Pra gente cortar um pouquinho dos pelinhos da tua sobrancelha Que tão levemente compridos Por sorte, eu tenho uma tesourinha aqui Vamos lá então Olha, deixa eu tomar daqui Olha, deixa eu tomar daqui Ok Deixa eu ver bem como ficou Ficou ótimo Eu vou usar um algodãozinho Pra gente tirar os pelinhos que ficaram na pele e limpar Olha, deixa eu ver Tão fofinho, tão fofinho, tão fofinho Eu tenho uma aguinha micelar que vai ajudar muito Tão fofinho, tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Vamos lá. chup Chuba cá, chupa cá, chupa cá Ótimo?! Brandinha, brandinha Tá limpinha, tá limpinha, tá limpinha, tá limpinha O teu rosto tá perfeito Não tem mais Acho que nada que possa ser feito agora Eu quero te mostrar agora Uma coisa inusitada Pelo menos aqui, né É uma concha enorme Eu adoro conchas, né Essa aqui é gigantesca A maior que eu já vi É uma senhora Eu vou te mostrar primeiro ela Olha só Como ela é Linda Um pouco assustadora, talvez Eu acho que sim, mas Serve até pra um chapéu de pedra Mas ela tem muitas texturas legais Porque ela tem muitas texturas legais Um pouco assustadora Um pouco assustadora Um pouco assustadora Vamos lá. 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 Vamos lá.